E agora? Agora eu vou dizer que te amo. Eu sabia que não podia acabar. Não pode. Vem cá. Ai, que saudade que eu tava de você. Eu também. Como é que a gente conseguiu fazer tanto show, hein? Te dizer, praticamente impossível não te beijar de verdade no nosso dueto. Ah, mas bem que você tentou tirar umas casquinhas, que eu vi, tá? Ué, eu sou rebelde, não de ferro. Como é que a gente conseguiu ficar tanto tempo um junto ao outro? Você quer que eu explique? Vai começar? Tá bom, eu tô brincando. Por que que em vez de brincar, a gente não fica junto? Acho ótimo. Tem momentos na vida que deviam ser eternos. Esse seria um deles? Seria. Por quê? Porque eu tô fazendo as pazes com o cara que eu amo. Ah, mais nada. Ah, não? O que eu tô fazendo aqui, então? Hum, tá tirando umas casquinhas. Não, meu nome é Alice, não é Pedro. Até parece que você não gostou, né? Que eu tirei um monte de casquinhas de você no show. Não, eu achei bem inadequado. Eu duvido, duvido. Engraçadinho. Hum, vou. Começou. Agora vamos, que já tá tarde. Opa, pra onde você vai? Pro quarto. Não, nada disso. Como assim? Hoje a gente vai dormir aqui. Sério? Muito. Hum, 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 hum. Acho que meu ponto fraco sempre vai ser você. Não, nada disso. Amém